Quando falamos em micróbios, em bactérias, as pessoas geralmente não pensam em coisas boas, pensam em doenças, pensam em pneumonia, pensam em diarreia. Mas a verdade é que temos trilhões de bactérias, principalmente no nosso trato digestivo, da boca até o ânus. Então boca, garganta, estômago, mas principalmente no intestino delgado, no intestino grosso, temos uma quantidade tão grande de bactérias que chegam a pesar cerca de 3 quilos, que é o peso médio do cérebro do ser humano. E essas bactérias, na verdade, protegem o nosso organismo contra invasores, elas mantêm um meio saudável para que fiquemos menos inflamados. Na verdade, quando temos desbiose intestinal, quando temos um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, acabamos ficando inflamados demais. E essa inflamação aumenta o risco de diabetes, de obesidade, de doenças autoimunes, como hipotireoidismo, e também aumenta o risco de Alzheimer. Então temos que ter uma microbiota, uma flora intestinal muito saudável para que estejamos protegidos. Pessoas que têm uma diversidade bacteriana aumentada, geralmente têm mais saúde. Pessoas que comem mais frutas, mais verduras, mais alimentos fermentados, mais alimentos com probióticos, mais fibras, principalmente fibras prebióticas, têm realmente uma diversidade, uma colonização muito maior e geralmente têm a saúde maior também. Por outro lado, quem tem uma dieta muito rica em alimentos processados, pobre em frutas, verduras, fibras, ácidos graxos essenciais, vai ter uma diversidade microbiana muito menor. E o maior risco de muitas doenças. Então o profissional de saúde precisa estar habilitado, precisa estar apto a identificar os sinais e sintomas da desbiose intestinal, para que possam tratar. Se você estiver em Portugal, no dia 19 de maio estarei dando um curso sobre a desbiose intestinal, diagnóstico e tratamento na cidade de Viseu e você está convidado. Mas, se você não está aqui em Portugal, você pode conferir todas as postagens, todos os textos sobre esse tema no meu blog, andreatorres.com barra blog. Um grande abraço! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto